E agora, senhoras e senhores, queremos uma apresentação artística com o cordelista e educador do Instituto Maria da Penha, o Chão Simpatia, que apresentará a Lei Maria da Penha em Cordel. Vamos receber Chão Simpatia falando da Lei Maria da Penha. Aplausos Ui! Campo Grande, como é grande o meu amor por você! Campo Grande, que se expande a cada alvorecer! Campo Grande, nem me mande eu tentar te esquecer! Por onde quer que eu ande, te lembrarei, Campo Grande! Meu poema é pra você! Boa noite! Obrigado, gente! Eu sou Tião Simpatia, podem chamar de Tião. Da Lei Maria da Penha, vim fazer a divulgação. Aquela que desce a lenha em sujeito valentão. Como diz a música, vai valentão, ainda bate em mulher, ou repete o que tu quer, que é o rio em tamborão. Há 12 anos trabalhando com essa mulher magnífica, que não inspira apenas mulheres, mas homens também no Brasil e no mundo. Eu sou um desses homens que foi impactado e inspirado com a história dela, e daí passei a criar obras literárias e musicais e todo esse tema. Então eu vou lhes apresentar a Lei Maria da Penha. E o modelo que está no nosso DVD, um produto social do Instituto Maria da Penha, vocês poderão adquirir na saída. E o texto diz o seguinte. A Lei Maria da Penha está em pleno vigor. Não veio pra prender homem, mas pra punir agressor, pois em mulher não se bate, nem mesmo com uma flor. A violência doméstica tem sido uma grande vilão. E por ser contra a violência desta lei, me tornei fã pra que a mulher de hoje não seja uma vítima amanhã. Toda mulher tem direito a viver sem violência. É verdade estar na lei que tem muita eficiência pra punir o agressor e a vítima da assistência. Está no artigo 1º que a lei visa coibir a violência doméstica, como também prevenir com medidas protetivas e ao agressor punir. Já o artigo 2º desta lei especial, independente de classe, nível educacional, de raça, etnia e orientação sexual, de cultura e de idade, de renda e religião, Todas gozam dos direitos, sim, todas, sem exceção, que estão assegurados pela Constituição. E que direitos são esses? Eis aqui a relação. Direito à vida, à segurança, também à alimentação, à cultura, à justiça, à saúde e à educação. Além da cidadania, também a dignidade. Ainda tem moradia e o direito à liberdade. Só tem direito nos as, nos os, não tem novidade? Tem, tem direito ao esporte, ao trabalho, ao lazer, ao acesso à política, pro Brasil desenvolver e tantos outros direitos que não dá tempo dizer. E a lei Maria da Penha cobre todos esses planos? Ah, já estão assegurados pelos direitos humanos. A lei é mais um recurso pra corrigir outros danos. Por exemplo, a mulher, antes da lei existir, apanhava e a justiça não tinha como punir. Ele voltava pra casa e tornava a agredir. Com a lei, é diferente. É crime inaceitável. Se bater, vai pra cadeia. A agressão é intolerável. O Estado protege a vítima. Depois, cune o responsável. Segundo o artigo 7º, os tipos de violência doméstica e familiar têm na sua abrangência as cinco categorias que descrevo na sequência. A primeira é a física, entendendo como tal qualquer conduta ofensiva de modo irracional que vira a integridade e a saúde corporal. Tapas, socos, empurrões, beliscões, pontapés, arranhões, puxões de orelha, seja um ou seja um dez. Tudo é violência física e causam dores cruéis. Vamos ao segundo tipo, que é a psicológica. Esta merece atenção mais didática e pedagógica. Com a autoestima baixa, toda vida perde a lógica. Chantagem, humilhação e surcos, constrangimento, são danos que interferem no seu desenvolvimento, baixando a autoestima e aumentando o sofrimento. Terceira, violência sexual dá-se pela coação do uso da força física causando intimidação e obrigando a mulher ao ato da relação. Qualquer ação que impeça esta mulher de usar método contraceptivo ou para engravidar, seu direito está na lei. Basta só reivindicar. A quarta categoria é a patrimonial. Retenção, subtração, destruição parcial ou total dos seus pertences, comida e ação penal. Instrumentos de trabalho, documentos pessoais ou recursos econômicos, além de outras coisas mais. Tudo isso configura em danos materiais. E a quinta categoria, gente, é violência moral. São os crimes contra a honra, estado, código penal, injúria, difamação, calúnia, etc e tal. Pois bem, segundo o artigo 5º, esses tipos de violência dão-se em diversos âmbitos, porém é na residência que a violência doméstica tem sua maior incidência. E quem pode ser enquadrado como agente agressor? Marido, companheiro, namorado ou ex-amor. No caso de uma doméstica, pode ser o empregador. Se por acaso um irmão agredir a sua irmã, um filho agredir a mãe, seja novo ou anciã, é violência doméstica. São membros do mesmo plano. Mas se acaso for o homem que dá a mulher apanhar, é violência doméstica? Você pode me explicar? Tudo pode acontecer no âmbito familiar. Neste caso é diferente. A lei é bastante clara. Por ser uma questão de gênero, somente a mulher ampara. Se a mulher for valente, o homem que livre a cara. E procure o seu direito está só com aquele governo. Se o sujeito aprontou e a mulher desceu de avenha, revolva o óleo do Bernal. Não tem Maria da Penha. Agora, no caso tésbico, se no qual a companheira oferecer qualquer risco à vida de sua parceira, a agressora é punida, pois a lei não dá bobeira. Para que os seus direitos estejam assegurados, a lei Maria da Penha também cria os juizados de violência doméstica para todos os estados. Aí, cabe aos governantes de cada federação, destinarão os recursos para a implementação da Lei Maria da Penha, em prova da população. Espero ter sido útil neste cordel que criei, para informar o povo sobre a importância da lei, pois quem agride uma rainha não merece ser um rei. Dizem o velho ditado que ninguém mete a colher em briga de namorado ou de marido e mulher. Não mentira, agora mete. Pois isso agora reflete o mundo que a gente quer. Obrigado, senhor Guilherme. Viva a Lei Maria da Penha, na semana de mês. Prazer estar com vocês. Agradecemos a participação do João Simpatia nesta conferência. Senhoras e senhores, diz o ditado popular que de um limão se faz uma limão. Mas a cearense Maria da Penha fez de um limão vários pés de limões. Sobre a vitória de Buda, originou o livro Sobrevivir. Posso contar. Maria da Penha, reeditado em 1994 e reeditado em 97. Atualmente, Maria da Penha é atuante, permanece atuante, na questão da Lei nº 11.340, de 2006, participada com seu nome, que por diversas vezes foi alma de tentativas de enfraquecimento. Por essa razão, Maria da Penha é vigilante e a fundadora do Instituto Maria da Penha. Vamos ouvir seus trajetórios de vida a partir deste momento. Com vocês, Maria da Penha. Aplausos 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 eu estive aqui um ano ou dois anos após a criação da lei e foi inaugurada aqui a casa o centro de referência da mulher na época e dentro desse centro criaram a Virgem Antônio da Catarina que me trouxe muita alegria estive aqui também a outra ocasião e continuamente foi a criação da Casa da Mulher Brasileira que funciona, a primeira Casa da Mulher Brasileira ela foi inaugurada aqui por convidar os tipos também de vocês então é uma alegria muito grande estar perto das pessoas empreendedoras em relação à lei que leva o meu nome e que veio para proteger a mulher e como disse o Tião, não para curir os homens mas para curir um homem agressor e o que é um homem agressor? é aquele que não sabe tratar sua companheira, sua mulher com respeito e dignidade e por que isso acontece? por causa da cultura machista presente na nossa sociedade e é muito difícil a gente desconstruir uma cultura a não ser que haja um investimento muito importante na educação e esse investimento foi solicitado, foi colocado no relatório da Moher Brasileira falando da necessidade de se investir em educação a partir do nível fundamental no nível médio e no nível universitário só assim nós poderemos até se construir esse machismo ainda bastante arraigado na sociedade antes de eu falar sobre a minha trajetória em relação à criação da lei da terra eu queria dizer que eu fui vítima de violência doméstica num momento em que não existia nem delegacia da mulher em Paris eu fui quase assassina no ano de 1983 e a primeira delegacia da mulher foi criada no ano de 1985 em São Paulo e apesar da criação da delegacia o que a gente percebia é que a gente começou a se familiarizar com a palavra violência contra a mulher porque antes o que que acontecia? se dizia que por onde era nem casada porque o marido era um provedor importante cuidava da... não deixava faltar nada de casa né? e não se... como a gente não conhecia essa palavra violência ele dizia mais infelizmente quando ele bebe ele confessa uma pessoa então ele bate na mulher né? então ele é um mal mais mas só quando bebe então isso era o que se sabia sobre violência doméstica violência contra a mulher e aconteceu que nessa década de 80 o movimento de mulheres de... do Brasil, da região sudeste começou a dar visibilidade aos casos de mulheres assassinadas apenas pelo fato de não querer continuar relacionamento com seus companheiros porque eles eram as pessoas então aconteceu aqueles casos mais famosos que a empresa divulgava o caso do Dolph Street o caso do Minomar Castilho que assassinou suas companheiras porque elas não queriam continuar esse relacionamento e diante dessa perspectiva de grandes assassinados eu comecei a sofrer violência doméstica eu não tinha nada não existia nada que me desfavorecesse nós vítimas de violência doméstica e eu não queria partir para uma separação litigiosa porque ele não aceitava separação e eu não queria partir para uma separação litigiosa vendo o exemplo que estava acontecendo que as mulheres eram assassinadas então eu não consegui conversando a separar e continuei nesse relacionamento e quando aconteceu que na manhã do dia 29 de maio de 1983 eu estava dormindo e acordei com um barulho muito forte dentro do quarto quis me mexer e não consegui então eu pensei puxa o mato me matou o meu primeiro pensamento foi esse depois disso depois disso eu fiquei sem condição quase de falar porque eu estava me esraindo em sangue e não chegava ninguém para me afundir então chegou um casal de médicos e me levou até o hospital e por conta desse 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 fato eu passei quatro meses hospitalizado quando eu voltei do ônibus fiquei mais ou menos 15 dias em cárcio privado e durante esse período de cárcio privado eu tomei conhecimento de que a versão que o meu avesso havia plantado para a polícia e para os vizinhos é de que aqui foi surpreendido com o quarto do ladrinho dentro de casa que ele havia um fato com os quadros e que os quatro detalhes faltavam e foi assim que os vizinhos o encontraram em casa ele sentava na cozinha com o pijão amasgado e uma porta no pescoço ali é então essa essa diferença de entendimento sobre o fato dos vizinhos não aceitaram essa atenção eu vi que eu estava correndo risco de vida e coincidentemente antes de eu sair de casa eu quase fui atingida por um choque elétrico através de um chuveiro propositadamente danificado por ele é minha família conseguiu um novo momento chamado separação de corpos para lhes dar oportunidade de sair de cálice e que eu pertence a claro das minhas filhas e isso aconteceu e então eu voltei para casa dos meus pais novamente foi providenciada a minha separação e começou um inquérito policial que no decorrer do ano seguinte depois de de um período de pesquisas de interrogatórios o meu agressor foi convidado a comparecer novamente à Secretaria de Segurança e e ele não sabia mais o que havia dito no primeiro ano que tinha sido no ano anterior e então ele foi total contradição e foi ele foi indiciado como autor da ditativa de homicídio em favor e começou a minha grande luta com justiça é eu pensei que o caso estava tão visivelmente declarado de que ele tinha sido autor da ditativa e eu pensei que ele ele que é júri popular foi um período mais curto mas demorou é oito anos para acontecer o primeiro julgamento e esse primeiro julgamento ele foi condensado por seis votos a dia pelo júri popular mas ele saiu do foco em liberdade a cruz de recursos no momento em que isso aconteceu o primeiro de mulheres de universidade me apoiou né para eu me fortaleci com eles com o conhecimento do que era muito machista e inclusive é que o nosso judiciário era muito machista porque os casos em que mulheres eram assassinadas geralmente os advogados denegriam a imagem da mulher que tinha sido assassinada e conseguiam com isso né absorver um agressor o assassino é nesse período eu comecei demorou oito anos o 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 Depois de oito anos, ela estava já com sete, oito, oito, quinze anos de idade. Então, elas já estavam indo para a adolescência e eu temia demais a hidratação machista na sociedade. E eu ansiava para criar a justiça com certeza, até porque, para que os meus filhos não sentissem, não sentissem a respeito da sociedade em relação a isso. Escrevam o melhor. Como uma mulher, mas quando ela era assassinada, as pessoas tinham a mente, um subconsciente, que o que motivou aquela morte que ela assassinava, foi o fato da mulher que era traída do seu marido e que ele a assassinou. Então, eu fiquei preocupada de quando os meus filhos começassem a namorar, já ter esse lado negativo, dessa interpretação com a sociedade. que a mulher que eu estava morando era filha. Vamos dizer que a mãe que namorava da minha filha, perguntasse qual era a filha. De que a mulher que eu estava morando era filha. E isso contou uma expressão em relação a uma, tanto a outra como a mulher. Mas não alguém que pense uma frase, colocasse que eu era filha, que a minha filha era filha, a Maria da Tênia, que era daquele caso muito rumoroso que aconteceu na cidade, que a Maria que tentou matar. E quem foi? Ele perdeu o papel do lado, mas não sei se você não foi preso, porque ao quando ele desistia. Então, qual seria naquela época a interpretação que dava a mulher chamada comida como a interpretação, ou qualquer computadoria, que iria dar essa interpretação? E eu tentava. Aí, será que ela caiu ali primeiro? É, se ela se procedeu, ela está errada. Não cuidava, veja como é o comportamento da sua namorada, que é uma carga no corpo. Então, esses me preocupações eram muito grandes, porque eu não queria que tinha sido. No futuro, passar essa sofrimento doméstica em virtude de uma interpretação da sociedade sobre a causa do que o meu quase assassinato. E isso foi esse muito alto ponto em relação a mim e eu me senti muito fragilizado com a interpretação da sociedade, a repaxia na sociedade. Não foram muito boas ou prefeitas. E a imprensa, quando acontecia a formação de 8 de março, e eu sempre estava presente, por ponto do movimento indígena que a cada dia aumentava na visita, chegaram a uma mulher, pessoas, repaxia a mim, para apertar o outro tipo daquela que faz o assassinato. E eu explicava que tinha sido. E outros mais ignorantes e mais, vamos dizer, audazes, uma vez que eu recebi uma ligação de um repórter no meu grande cidade, que perguntou sobre o meu caso, ou descrevi o que aconteceu no resto do dia, as perguntas dele. E no final de tudo, ele disse, mas esse homem pode me dizer realmente o que foi que a senhora fez que provocou essa raiva do seu marido que ele querendo no caso. E aí ele disse, olha, você está em 5 anos que eu traí o meu marido? Não, é que o povo me quer saber. Nossos ouvintes querem saber. Eu digo, pois olha, se você pensa que isso seria um motivo para ele ser assassinato, você está errado. Por quê? Porque, na sociedade, as mulheres não uniam a traição dos seus maridos com assassinatos. E a dor do coração, ela é tão grande para o homem como para a mulher. A mulher é só também quando é traída, mas ela não fica. A dança bem mais um do seu pai. Então, seu marido. Então, a motivação não é essa. E se fosse, eu acho que eu teria que ter direito a detenção. O que eu quero dizer é que aconteceu isso pelo fato de minhas filhas, ao nascer, deram a lei a oportunidade de se naturalizar a brasileira. O que eu quero dizer é que, no momento em que, no momento em que ocorreu a sua nova alienação, ele mudou novamente só no meio de sempre. Ele era aquela pessoa que eu tinha conhecido, em um ambiente universitário, como que era uma pessoa muito querida por todos, uma pessoa tratada. Ele não mudou com a palavra de mim porque ele perdia essa relação. Então, eu ajudo junto para o senhor fazer uma pergunta dessa, como se a traição de justificação fosse assinado. E isso me preocupou bastante. Então, eu continuei a minha aula com justiça. E depois, o meu avesso foi novamente julgado. E depois, o meu avesso foi novamente julgado. E depois, o meu avesso foi novamente julgado. Agora, eu vou passar aqui o slide para complementar o que eu já falei. Aqui, é uma foto da Universidade de São Paulo, onde eu me conheci, no ano de 74, que eu já tinha um movimento mestrado antes. Então, é como eu falei, ela era uma pessoa muito perpista e muito condiável e uma pessoa que descetava 10% no cérebro. Não, em média, faz uma mancha de pesinhas que, às vezes, iam visitar seus filhos, que estão na Universidade estudando, diziam que ele ia fazer uma minha dificuldade de apresentação na verdade, qual o senhor? Então, então, eles iam mostrar para você. Então, nós casamos no ano de 76, e a minha filha nasceu no ano de 77, em São Paulo, ainda na minha primeira filha. E eu voltei para Fortaleza, quando veio também em Português. Então, no ano de 73, foi exatamente o ano em que eu quase morri. E aí, no ano de 91, foi que aconteceu o primeiro julgamento, onde ele saiu do colégio, né? A indivinação que eu tive, a decepção, a angústia e tudo. Aconteceu que eu resolvi colocar com o papel, tudo que eu estava sentindo de revolta nesse momento. E escrevi um livro, que, curiosamente, o primeiro livro que eu construí, que está dedicado, sobre o livro que eu posso contar, onde o livro que me leva para esse livro, todas as contradições existentes no processo. Então, esse livro leva a minha história, na maneira de como eu me ensino, na maneira que eu contentei aqui para vocês, com mais detalhes claras, e todas as contradições, em todas as... tudo que ele fez de errado, país de fundo do crime, né? Eu consegui captar isso, porque eu era muito atenta ao meu processo. Toda qualquer modificação que havia nesse processo, eu tirava o meu cheque e ficava com ela. Aí, depois de 91, em 1996, aconteceu o seu ducho, julgamento, e, novamente, ele foi coordenado e, novamente, ele saiu do foco de liberdade, com conta de refluxos. Nesse período ali, o meu grito chegou até a uma organização não-governamental do Rio de Janeiro, chamado Sergi, que tinha cedo na OEA, na cometeria e também, ele foi coordenado na OEA. E, junto a essa organização do Sergi, o Brasil também se posicionou, acabou, me ligaram, mas, até, porque eu queria... se eu queria denunciar o Brasil ou não, é o Brasil. Já ele está assinado para trabalhos internacionais, se comprometer a diminuir a impunidade dos agressores, e ter leis mais benéficas, para diminuir esses agressores, e o Brasil não tinha feito. Tinha só se mais notificado e nem uma atitude qualquer nesse sentido. De posse do meu livro e feita a denúncia, o Brasil enviou, a OEA enviou ao Brasil, durante quatro anos, pedindo que fosse somente que o Brasil fosse o seu caso, e nenhum momento que o Brasil respondeu. Então, no ano de 2021, a OEA emitiu um relatório onde ele pedia a urgência, onde ela pedia que fosse concluído o processo com urgência, porque o Brasil já estava prestes a prescrever, e que era necessário investir em educação para desconstruir o machismo da sociedade. Eu deveria receber uma homenagem psicóloga, que foi a lei que partizava com o meu nome. E isso, em 2008, ele foi preso, faltando seis meses para o meu prescrever. Então, até aí, tudo maravilhoso a gente ver, porque aquilo me comportou, me comportou, e a gente conseguiu trazer uma perspectiva que veio hoje para toda a sociedade brasileira. E, em 2006, foi feita a sanção, o presidente Lula sancionou a lei em 1940, e ficou partizada com o meu nome. E aí, conhecemos uma data muito feliz pelo vitório que nós mulheres conquistamos. A partir daí, eu comecei a viajar para o Brasil todo, foi quando eu estive aqui a primeira vez, eu acho que no ano de 2008, foi ... a gente teve aqui, campo grande. E, depois de algum tempo, nós precisamos, então, resolvimos criar o Instituto Maria da Feira, né? para trabalhá-los em coletivo de gente. Então o Instituto Maria da Câmara funciona em Fortaleza e nós temos uma grande papai da Câmara, grande mulher, que é professora da Universidade da Caimari, em Pernambu, e criou um curso, desenvolveu o projeto e criou um curso de assessoras e assessoras do direito de cidadania. Com esse curso nós trabalhamos em âmbito de vulnerabilidade social, capacitando as mulheres, orientando as mulheres líderes comunitários naquela comunidade, essas mulheres, elas recebem material de idade, essas mulheres visíveis a que eu falei, de vigilância, de não visitar a delegacia, vão conhecer como funciona, vão visitar o centro de referência, o centro de referência, o juizado, o único espaço que elas não podem vir é o espaço da Casa Brilha, e tomar um auxílio de idoso para proteger as mulheres. Então, nós precisamos isso, falando aí de curso, e ao todo já foram realizados mais 15 turnos do DDC, ou atendido como uma formação de baile de riqueza, que eu tenho direito de tudo, mais sabido, pessoas, né? Então, nesse curso, a gente trabalha dessa seguinte maneira, nós temos parceiro técnico com as universidades, e os alunos que estudam nessa universidade, eles podem se inscrever gratuitamente, e acertam que eles estudaram totalmente, e é que eles se familiares, porque nós queremos que, quando o mundo vai estudar, força, que ele pode aturar esses passos de alguma maneira, ele não aconselha os seus agressores, quando isso não acontecia, não aconselha os seus agressores, dizendo que ele andou a minha casa, que ele está desesperada, porque ele se separa ali, né? E mostrar que aprender como se empoderar, como se empoderar, como se empoderar, e a gente tem que estar aqui, para ficar no nosso canção de diópolis. Então, vocês também, fizeram uma parceria, em questão de dados, pesquisas, né? Com a Universidade Federal, uma pesquisa muito grande, na região do Nordeste, essa parceria, foi feita com a Secretaria de Política dos Estados Unidos do Nordeste, e essa parceria, que era, é, de, pesquisar, nas dez capitais, brasileiras e do Nordeste, as capitais do Estado do Nordeste, dez mil mulheres, foram, foram entrevistadas, em equipe, em 2016, e em 2017. os dados dessa, dessa pesquisa, vão conseguir o sábio, do Instituto Maria da Tânia. E eu, foi um dos técnicos de quase 12 anos, né? Comecei, no momento em que foi, criado o Instituto, antes de o Instituto ser criado, com a versão do Instituto, comecei a viajar, por mais, mais depressamente, para levar essa informação. Tem esse projeto, que é, um dos melhores projetos, que o Instituto tem, para entender, a escola, no Instituto da Vital, onde tinha, é, trabalha do Isabel, para criar esse papel, além de músicas infantis, onde há, é, o caráter, que é uma nova, mas não é isso, é outra coisa. Né? Não sei se você vai cantar, depende de tudo. Pronto. E agora, eu gostei da nossa coordenadora, de projeto, deputada de governo, para ter um projeto, que impacta a violência honesta, no mercado de trabalho, né? Que é muito importante, a, o, 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 do Instituto da Organização da Véria da Cidade, para se proteger a gente escarra, tem que ter um trabalho muito interessante, e isso é importante realmente que aconteça, para que cada vez mais alegria que a gente seja ensinada, perda de mulheres, e a área do domínio, como a gente encontrou aqui, tanto do gestão municipal, como do estado de Paulo, para cada vez mais investir no conhecimento da lei, e dar para as mulheres, e também a gente agradece. Muito obrigada. Obrigada. Aplausos. 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 Tchau.